Pode parecer que eu tô aqui sozinho, mas no trânsito tá sempre todo mundo junto. A gente toma tanto cuidado quanto os pais, que usam cadeirinha pros filhos. E a gente tem muita paciência, tanto quanto quem espera pra atender uma ligação. É que quando cada um faz a sua parte, mesmo sem saber, acaba ajudando o outro. Porque a rua é minha. Minha. E minha. Movimento Rua Coletiva. Uma convivência melhor a cada esquina. Uma convivência melhor a cada esquina.